Vitória Brasil Jales Então ali pra trás ficou Vitória Brasil Já no estado de São Paulo né Dá um manjo da diferença da rodovia Vai vendo, cadê o Balangandã? Bom dia, era renovado pra vocês tudinhos 8 e 11 da manhã Olha a hora, olha a hora Não vai perder a hora, hoje é sábado Sábado muitos estão só colando o bico Não estão trabalhando, aí muitos trabalham Nós somos um deles Sábado, domingo, feriado Estão chegando aqui na região do Jales São Paulo, vamos ver o que dá pra pegar aqui Choveu também, os vestígios d'água Eu passei ali atrás das plantações de laranja pro mar Seringal Vamos Deve ter dado uma chuva recentemente aqui Porque tá bem molhada a pista Coloquei pra vocês verem a diferença da pista Dá até gosto Só escuta barulho de vento Você abriu o vidro e dá Né Você abriu o vidro Aí pomar Seringa Seringal E Isso aí 118 km pro destino Quer dizer na cidade, né Na cidade Lá no tal de Silveria 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 Selveria Coisa assim Nominho Difícil E Você saiu e não anda Que tipo Né A SP Que é 320 Quer dizer A 1KM A 1KM A SP 320 Eu vou sair logo aí na frente Pra direita Após 500 metros Mantenha-se à direita Ver aqui Cai deita Jales Estrada do Oeste Jernandópolis É reto, né Nós estamos na 463 Nós vamos pegar 320 Jales Santa Fé do Sul Saiara-sa tudo também Reto, né Nós vamos pegar aqui Jales Santa Fé do Sul Pontalina Na Pontalina é pra frente Nós vamos sair aqui Jales Jales por cá Já É Ainda estamos indo Rumo ao Mato Grosso do Sul Ali É Verdade Região de Jales Vamos registrar Nem que for um pouquinho Aqui Tem que segurar As memórias Pra pegar lá Pra frente Pelo menos A cruzada Da ponte Lá Lá É o Rio Paranasão Lá Rodovia Eucridos Da Cunha 320 Até agora Não vi o bando Do centro Do Jales Mas estão Na região Aqui Parece que Começando Queria dar uma limpada No tempo Mas só Tá aparecendo Rodovia 90 Com os pesados Jales 1KM Santa Fé do Sul 45 Aparecida Do Taboado Ixi Tem um monte de lugar Pra gravar Aí Tem que pular Porque senão Não vai Se não vão vencer A punha a vida Pra vocês Quando vai Rota nova Tem essa vantagem Aqui Não sei Aparecido do Taboado Também não sei Se passar por dentro Porque daí Pra voltar Pra voltar Eu já não vou Voltar por aqui Mais Pra voltar Eu acho Que vou voltar Pela Raposo Dos Tavares Acredito Acredito Que é isso Vou voltar Lá pro Presidente Pro Dentro E aqueles meios Já ele está Mais pra Pra esquerda Se não observar Fazer um link Meio curto Agora Tem muita memória Se não fica Sem memória Vamos deixando Um salve e abraço Pra todo mundo Do Jales São Paulo Não sei se tem algum Que acompanhe Nós daqui Do Jales Se tiver Dá uma likeada E fala Pra nós Tá bom O conjuntão Show Tudo roda de alumínio Depois de andar Novento Tranquilo E Carmo Na região De Jales Olha que estradão Olha Aqueles pedágios Nós sempre falamos Lá Lá no Triângulo Mineiro No preço Estão cobrando Tinha que ser No estilo Dessa aqui Olha a pista Olha a diferença Tinha que ser No estilo Dessa aqui Não sei Se eu passar Com pedagem Vou mostrar pra vocês O valor Do eixo Eu tô pra dizer Pra você Que o valor Do eixo Aqui não vai Tá valendo Igual lá Também Talvez Não sei Vão ter que ver Pra certificar Se passar Algum pedágio Vai falando No outro vídeo Posteriormente Vai dar um anjo O valor Que estão cobrando Tinha que ser Uma rodovia Nesse estilo Aqui Dupla Sem balangandã E dupla Costamento Largo Olha a largura Do costamento Só pra vocês Terem uma noção De Comparação E Justo Uma coisa justa Pra ser justo Tem que ser assim Pode ser simples Mas o valor Reduzido Mais ou menos Aqueles 12,70 Pela metade Mais ou menos Ainda tava Bem pesado Estou falando Lá do Minas Gerais Pra quem acompanha O canal Sabe De todas as conversas Que o Ney fala Quem cai de paraquedas Fica meio perdidão O que esse doido Tá falando Estão falando Lá dos pedágios Do Tiago Mineiro Comparando a pista Que fizer lá A 12,70 O eixo Simples Sem encostamento Sem faixa De subir Não sei o que Terceira faixa E essa aqui Dá um anjo A diferença O valor tem que Igualar com essa aqui Pra ser justo Né Mas quem disse Que tá acontecendo Só coisas justas No nosso bracelzão Né Tão sendo mais injustos Do que injustos Né Mais ou menos isso Espetal do Cans Se passasse Se passasse Algum pedágio Aqui Vou lá Mostrar Pra vocês A diferença Mas se Talvez Não pegar Um nesse Pegamos No outro No outro Possível Vídeo Né Então Polícia Rodoviário Militar O KM Agora Vamos ter Que fazer Um video Mais reduzido Bastante Lugares legais Pra gravar Daí Ficando Pra outras viagens Mas só que Às vezes demora Você voltar De novo Aqui Né Às vezes Fica naquelas Rotas repetidas Lá E não vem No lugar De rotas É Novas Né Daí demora Né Você Fica naquela De querer Capitar Todas As passadas Mas É Difícil Né É Difícil É Difícil É Um prédio Bem grandão Tem Várias Maneiras De entender É Difícil Ah Não É Difícil Ah Tá Se Você Falar Ligeiro Confunde A cabeça Do Motorista Que Acompanha Né Agora Vou ser Obrigado A fazer Um vídeo De uns Dez Minutos Aí Então Pra vocês Estarem Vendo As passadas Né Passem Aqui Tá bom Eu Tava Querendo Pegar Um pedágio Pra vocês Verem O preço Do 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 Com Certeza Tem Né Estrada Da Uva Já Tá Aí Retorno Lão Cai Logo Ali Escapar Do Tratório Será Que Não É Os Não É Sei Que É Uns Conhecidos Que Tavam Aí Não Vi Que Caminhão Que É Esse Já Descarregaram Um Estão Levando Só Um Pesado E É Grande Aqui O Já Vai Esparramando Pra cima Não é Bora Eu Vou Deixar Os Seis Aí Depois Eu Vou Seguindo Pra Frente Fiquei Com Deus Um Pouquinho Aqui Da Passada Do Já Um Só Na Pista Se eu Passar Algum Pedágio Eu Comento Com Cês Quanto Que É O Valor No Eixo Só Pra Vocês Fazer Comparação Belezeira Fiquem Com Deus Aqui Já Já Eles Um Urânia Aqui Já É Outro Recípito Aqui Pra Frente E Pra Lá Já É Urânia Carrinho Tá Ali Querendo Passar Ele Não Vai 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 Vamos Agora Acelerou O caminhãozinho Danadinho Então Vou Pra Trás Dele Acelerou Danada São Paulo Santo André Veio de Santo André O caminhãozinho Bem longe Beleza Meu povo Fica com Deus Até Proximo Tchau Tchau Fui